Boss Rush Definitivamente esse é o medo de geral, até meu mesmo, né? Quando o assunto é Black Myth e o Kong Eu sei, né? Existe também aí o medo de que o jogo não tenha boa performance Venha mal otimizado, de novo, zoando tudo Mas convenhamos que todos esses tem conserto com atualizações e mudanças, sei lá Mas o core do game, isso não se muda, né? Será que realmente o jogo vai ser mesmo um Boss Rush? Se for, como que vai rolar isso aí? Não vai ter história nenhuma É só bate-bate mesmo Cara, essas são as perguntas que eu mais tenho visto nos comentários dos vídeos aqui do canal E assim, galera, não dá pra gente bater o martelo, responder com certeza Porque a gente não tá com o game, entendeu? Ninguém jogou o jogo, ainda fora as pessoas que foram convidadas pra ir pra Londres Os que jogaram em evento e tal E também existe a possibilidade da build que eles jogaram ter sido modificada só pra que eles enfrentassem bosses, né? Galera, eu tô tentando com esse vídeo não só acalmar o coração da galera Mas sim o meu também Porque eu não vou mentir pra vocês O medo que vocês têm é o mesmo medo que eu tenho, tá? Eu tô muito empolgado com o game Tô aguardando o jogo aí há quatro anos praticamente, né? E depois das entrevistas, da galera comentando e tal A impressão que dá é que o jogo vai ser realmente um mata-mata bosses e só Porém Porém Ontem eu levei um puxão de orelha até aqui bem bacana De um maninho inscrito aqui do canal Que ele comentou Pô, Calil, você tá com medo e tal, não sei o quê Mas existem evidências, inclusive coisas que os próprios desenvolvedores falaram De que vai ter uma história e tal e pá Mano, explica direito pra galera o que é um boss rush e tal E dá uma pesquisada pra que você também não fique com esse estranhamento e tal Galera, seguinte, mano O boss rush, né? Propriamente dito, né? Nada mais é, nada menos é Do que aquilo que nós temos, por exemplo Em Stellar Blade, né? Aquele modo em Stellar Blade Onde praticamente é só um mata-mata É um boss challenger, né? Que chegou aí numa atualização recente Onde a real é essa Você só mata boss Um atrás do outro Não tem uma história, não tem uma lore Nada, é só uma mecânica E eu acredito que Black Myth e Hukong não vai ser exatamente nessa pegada, tá? Pode ter semelhanças? Pode Pode ser que esse jogo De alguma forma Você enfrente mais bosses do que qualquer outra coisa? Sim Isso é possível, tá? Mas não vai ser só o bate-bate Saiu, matou um boss Beleza Vai andar ali Próximo boss Matou outro boss Próximo boss E não tem história E não tem nada Porque essa é a preocupação Não só minha Mas de geral, né? Pô, não vai ter uma historinha Não vai ter nada Galera A primeira coisa que eles comentaram Quando enfatizaram que o jogo deles, né? Não tinha nada a ver com Souls-like Eles não querem que seja tido como um Souls-like e tal É que o game, ele vai ser realmente Segundo eles, né? Segundo os desenvolvedores O jogo vai ser inspirado, né? É 100% em God of War No sentido de história, enredo E isso está dito, documentado Se vai ser ou não Não dá pra saber agora Mas uma coisa, né? Que eu tava até dando uma olhada aqui, ó Inclusive, o maninho que fez o comentário ontem Ele falou sobre isso também É isso aqui, ó Tá vendo aí? Não sei se vocês se lembram Mas a gente já viu aqui no canal esse trailer Esse é um trailer O nome desse trailer tá aqui, ó Olha aqui embaixo Black Myth Hukong Seis minutos de cutscene do jogo Ou seja Isso aqui vai estar no game final Tá vendo essa menina bonita aqui? Lembra da Madame da Aranha lá? Todas elas parecem que são aranhas, tá? Olha lá, tá vendo? Isso aqui são seis minutos que eles colocaram no canal oficial deles De cutscene em game O que me faz acreditar Que sim O jogo, ele não vai ser só bate-bate, mata-mata Sim Ele vai ter um enredo Ele não vai ser como o Boss Challenger Que a gente viu no Stellar Blade Essa cena que a gente tá vendo aqui Ela foi retirada do jogo Então sim, eu acredito que a gente vai ter bastante cutscene Bastante coisa E isso já me deixa um pouco mais aliviado, tá ligado? Eu tô tentando, como eu falei Não só acalmar vocês Mas me acalmar também Porque eu não vou mentir pra vocês Eu tô nervoso, tá ligado? Eu não quero que esse game seja só um bate-bate de Boss Aí eu tava dando uma olhada aqui, galera Cadê, cadê, cadê? Cadê aqui, ó Essa é uma entrevista da Eurogamer Que a gente já leu aqui no canal A gente já falou Que inclusive é sobre ser um Soulslike ou não e tal, né? E aqui o desenvolvedor comenta o seguinte Há outros dois elementos-chave, cita o desenvolvedor Que diferem do Soulslike Narrativa e dificuldade Depois você dá uma olhada A gente já fez um vídeo sobre isso Só dá uma olhada na nossa playlist, tá? Mas o que me pega é isso aqui, ó Narrativa Então eu acredito que... E talvez E eu espero estar correto, né? Que esse meu medo De que seja mesmo aí Um Boss Rush Literalmente Sem história, sem nada Seja algo bobo da minha parte Mas Nada impede que também não seja algo parecido Kalil, será que a gente vai ter luta contra mob? Sim Vai ter luta contra mob Isso já foi mostrado Se eu não estiver enganado, mano Até nesse mesmo trailer aqui que a gente tá vendo Tem trechinhos Ó, tá vendo, ó Tem trechinhos que ele não tá lutando contra bosses Tá vendo aqui? Nessa parte A gente tá passando Isso aqui, pra quem não tá ligado, galera De início a gente não sabia o que que é Mas depois foi dito Que esse grilinho aqui Essa cigarra, sei lá É o modo furtivo do game É como nós vamos passar desapercebido pelos inimigos Pode ver Tem um inimigo aqui com a tocha vindo e tal Mas, ó Ele não nos percebe Tem mais mobzinho ali Né? Ele também não percebe Depois aqui, eu acho que Ó, mais pra frente, ó Tá vendo aqui? A gente tem mob Então, assim É... Calma Tá? Calma A gente está aí há 18 dias Do lançamento do game E... Vendo essas coisas Revendo, na verdade, essas coisas Eu consigo acreditar Que, de fato, o jogo Ele não vai ser só Olha os mobzinhos aí, ó Eu consigo acreditar Que, de fato, o jogo Ele não vai ser Só Um bate-bate emboss Aleatório Sem história Sem enredo Sem cutscene Porque muitas cutscenes Já foram mostradas no game Eu me lembro, né Que se a gente olhar Alguns vídeos anteriores Até publicados no próprio... Pela própria Game Size, né A gente tem a cutscene Daquele cara Que estava pintando um muro A gente tem cutscene Quer ver? Tem aqui, ó Ó, tem cutscene aqui Tem cutscene do... Do veinho Cadê? Tem uma cena do veinho Aqui, ó Do veinho Tem aquela cutscene Da menina Com cabeça de cobra Das meninas aranhas Então, assim O jogo Ele... Eu, agora Eu tô um pouco mais em paz Até agradeço o Marinho Que mandou o comentário aí ontem Que me deixou mais calmo Tá ligado? Eu não tô mais Acreditando Que o jogo Realmente vai ser só Bate-bate-bate-bate-bate Em bosses Repito É possível Que sim Enfrentemos Bastante Boses Mas o medo De não ter história Não ter enredo Mano Esquece isso aí Vai ter história Vai ter enredo Vai ter alguma coisa Sendo contada Um... Até porque foi dito Também Que essa história Ela vai se passar Depois da jornada Ao oeste Não é A história Da aventura Do Kong Na jornada ao oeste Então quanto a isso Eu tô mais calmo Outro detalhe É que eu me lembro Que em um dos vídeos Que eu fiz Eu comentei com vocês Algo do tipo Pô mano Tá muito fácil Ele tá batendo Nos bombizinhos Muito fácil E tal E aí um monte de gente Falou Pô Calil Vai aprender a história Do bagulho Pra depois você falar Porque o cara Ele é tipo um deus Ele é muito forte Ele é um ser divino Então faz sentido Ele ser forte E tal E aí eu fui até Dar uma olhada Pesquisar em algumas coisas E os próprios desenvolvedores Dizem que Um dos sentimentos Que eles tiveram Pra fazer esse game É que eles querem Mesmo Que o jogador Se sinta Forte E capaz Como um imortal Tá dito isso Cara Em entrevista Eles falam Olha A gente quer Que o jogador Se sinta mesmo Imortal Ele é forte E tal Então meio que Ok Faz parte da lore Do bagulho Do Kong Me desculpem Pela falta De entendimento Saca Mas entendo Sim agora Que faz sentido Ele ser forte E tal Então Beleza Vai ser um Bate-bate Em boss Sem parar Um atrás do outro A la boss Challenger De Stellar Blade Não Por que Que as pessoas Sentiram isso Jogando Aquela build Exatamente Talvez Por esse motivo Por ser uma build Feita Só pra aquilo Eles não Experimentaram A história Momentos De enredo Só enfrentaram Bosses Talvez A gente tenha Um caminho Até um pouco Maior Entre um boss E outro Do qual Eles não Experimentaram Não sabemos Né Não sabemos Existe exploração Existe mob Existe cutscene Existe uma história Então eu não acredito Mais que vai ser Só esse lance Tipo Stellar Blade No boss Challenger Tá Quem tá preocupado Com enredo Teremos Um enredo Como ele vai ser contado Temos uma Ideia Mediante Né O que os desenvolvedores Têm dito Tal Certeza Só Quando a gente Jogar Beleza Aos que Assim como eu Estavam aguardando Né Uma demo Hoje Ou um trailer Ou não sei o que Eu acho que tudo aquilo lá Foi fake news Porque até o momento Hoje Dia 2 Não tem nada Né Eu tava dando uma olhada Inclusive no Discord Oficial Do jogo E da mesma forma Que eu E você Tá Todo Mundo Lá Doido Esperando Por alguma Novidade Do jogo Hoje Até o momento Nada Foi dito que eles fariam Uma transmissão Nove horas da manhã Né Nada Se tiver alguma coisa Até o final do dia Eu trago aqui pra vocês Caso não É isso Pessoal Por hora Eu vou ficando por aqui E Eu gostaria que vocês Comentassem Né O que vocês acham Sobre esse assunto Se pra você Ok Beleza Então agora Eu acredito Que ou não Ainda Bom Enfim É o que eu falei Certeza Só quando a gente jogar Mas por hora Eu tô agora Um pouco mais calmo Por relembrar As informações Que inclusive Nós já trouxemos Aqui no canal E que eu havia Me esquecido Obrigado Maninho Que mandou O comentário Ontem Né E agora Tá claro O que que é Um Boss Rush O que que não é Um Boss Rush Esse jogo Acredito Que como O Boss Challenger Do Stellar Blade Não vai ser não Tá bom Vamos esperar Vamos ver Qualquer novidade A gente vai conversando Valeu Tchau Tchau